Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, Sobre todos, todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, Espírito Santo, repousa, Espírito Santo, repousa, 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 Espírito Santo, repousa, Traz um som, um som a nós, Traz um som, traz um som a nós, Traz um som a nós, Espírito Santo, repousa, Vem curar, vem curar, Nossos corações, Espírito Santo, Repousa, repousa, Sobre nós, Espírito Santo, Erga tua mão, vamos pedir, você em casa, Você aqui, é o inflamar do Espírito Santo, Nós, Espírito Santo, Espírito Santo, repousa, Sobre nós, Sobre todo o Brasil, Repousa, Repousa, Sobre, Sobre a tua junte aí, Repousa, Sobre nós, Sobre todos nós, Sobre todos nós, Sobre todos nós, Transcrição e Legendas por Quintena gobernadora Amém.